Um costume de colorir aves tem colocado a vida de pintinhos em risco. As aves apreendidas foram levadas para um centro de biodiversidade em Itatinga, no Vale do Aço, onde estão recebendo alimentação especial e medicação. Algumas delas foram colocadas nesta estufa. Elas estão bastante debilitadas por conta da anemia e da infecção respiratória, causadas pela anilina utilizada para tingi-las. Esses animais estão com todas as defesas diminuídas. E aí já começam a aparecer as infecções oportunistas, principalmente as infecções respiratórias. Dos 678 filhotes apreendidos, cerca de 400 morreram. Além da tinta tóxica, as aves eram transportadas de forma inadequada. Duas pessoas foram presas por maus tratos. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, mais de 100 pintinhos eram amontoados em cada caixa e colocados no baú de uma caminhonete. De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, os dois homens que foram presos contaram que já compraram as aves pintadas na cidade de Governador Valadares. Logo depois, eles trouxeram os pintinhos para a região e comercializaram em várias cidades. O relatório médico veterinário que atestou que realmente configurei os maus tratos, as aves foram apreendidas, destinava para o Centro de Biodiversidade do ZIP, que nos apoiou, recebeu de pronta resposta. E os cidadãos foram presos e destinados à delegacia de Timóteo por crime de maus tratos. Os pintinhos eram vendidos por R$ 2,00 cada. E segundo o veterinário, mesmo com todos os cuidados, as aves que sobreviveram correm risco de morte, por conta da imunidade baixa e da intoxicação nas vias sanguíneas. Alguns chegaram inclusive cegos, outros também, a gente nem sabe como que é o manuseio disso, alguns já com fraturas. E no começo morreram bastante e infelizmente a gente está caminhando para vários óbitos ainda. Há dois meses, as famílias vizinhas ao viaduto que desabou vivem a expectativa para o fim das intervenções. Técnicos da Prefeitura informaram aos moradores sobre como devem agir no dia da implosão da Alça Norte do viaduto Batalha dos Guararapes. Essa área do senhor aqui está dentro da área de isolamento dos 200 metros, então essa aqui vai ser uma evacuação temporária. Quem mora a 50 metros do viaduto deve se retirar do imóvel por medidas de segurança. A Prefeitura oferece até cinco dias de hospedagem em hotel. Já quem vive na vizinhança terá que desocupar a casa uma hora antes da implosão. Isso já era para ter feito, nem agora não, já era para ter feito há um mês atrás. Porque não precisa deixar um trânsito desse igual nós estamos aqui, por conta de demolir uma alça de um viaduto. Muitos moradores temem que a implosão possa causar problemas nos imóveis. É uma situação que a gente tem a preocupação de que vai implodir e de afetar a gente. Agora ninguém está preocupando com isso. Eleições 2014, o candidato PSDB ao governo do estado pela coligação Todos por Minas, Pimenta da Veiga, concedeu entrevista na estação Santa Efigênia do metrô. Fernando Pimentel, candidato PT ao governo do estado pela coligação Minas para Você, fez caminhada em Varginha e inaugurou o comitê em Guaxupé. Cleide Donário do PCO e Eduardo Ferreira do PSDC não tiveram agenda pública hoje. Fidelis Alcântara do PSOL concedeu entrevista para uma rádio da capital. Tarcísio Delgado, PSB, esteve em Juiz de Fora e já retornou a Belo Horizonte. Túlio Lopes, do PCB, se reuniu com a coordenação de campanha. Eu recebo aqui Carlos Lindenberg para falar da reta final das eleições. Lindenberg, boa noite. Como está a campanha ao governo do estado? Boa noite, Monique. Olha, a campanha está... No momento hoje é o seguinte, Pimentel mantém a dianteira de 14% sobre Pimenta da Veiga. No entanto, é de chamar a atenção o contingente de indecisos. 28%. Com 14% em frente, portanto, não dá para Pimentel ficar tranquilo, dormir sossegadamente. É uma disputa dura, não há uma definição clara ainda, embora a vantagem do Pimentel ser respeitável. É de notar que o bloco que apoia Pimenta da Veiga é um bloco sólido, muito sólido. São mais de 500 prefeitos, então isso aí pode alterar alguma coisa. Agora, é uma disputa voto a voto, corpo a corpo. É, como não se vê há muito tempo aqui em Minas, né? É bem acirrada, né, seleção? Há muito tempo, viu, Monique? Muito tempo. Essa disputa está muito acirrada. Quem ganhar, como diz o Tuf, ganha no Fotochar. E em relação à campanha presidencial também, não está nada fácil, né? Não, nada fácil. Com o empate da Marina com a Dilma, a polarização agora mudou. Não é mais Dilma contra a Aécio, é Dilma contra a Marina. E no debate agora no SBT, é exatamente isso. É Dilma batendo em Marina, Marina batendo na Dilma de todo lado. E todo mundo se atacando ali para ver quem consegue, né? É, Mundo, e aqui porque o jogo está duro, né? E pior para o Aécio, ficando meio para trás nessa briga. Muito obrigada, Linenberg. Belo Horizonte viveu nesse fim de semana uma maratona de 24 horas de atrações culturais gratuitas. Mais de 90% dos artistas que foram convidados são da cena mineira, no palco Loborges. O cenário, a Praça da Liberdade. O evento trouxe para a cidade mais de 460 atrações de diferentes gêneros culturais, entre música, teatro, cinema e circo. Os espetáculos foram divididos em nove palcos espalhados pela cidade e mais 53 espaços culturais. A virada cultural de Belo Horizonte teve a sua segunda edição e tem tudo para ganhar uma terceira. A arte em si é muito, ela une as pessoas, eu acho maravilhoso, eu gosto demais. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você e bom início de semana. Fique agora com o Jornal da Bante. Fique agora com o Jornal da Bante. Fique agora com o Jornal da Bante. Fique agora com o Jornal da Bante.